Posso soltar? Solta, solta. Ai! Caramba, caramba. Olha como é a decoração pra manter aqui o ar do Bangalô. Muito legal, né? Aqui, como vocês podem ver, tem um monte de surpresa, né? Tipo quais? Se eu te contar, não é mais surpresa. A gente só vai pedir pra não ser ignorante pro hóspede não ser avaliado com menos de cinco estrelas, tá bom? A gente traz isso. Ah, o Maiko. O Maiko, ele é o nosso... Nosso zerador, zerador. Ele é zerador. Concierge. Vamos usar concierge que lá no Vai Que Cola deu super certo. Então é ele que recebe as malas. É o que recebe de mala, isso. Se você quiser, eu posso segurar a mala do seu marido. Pode voltar. Volta, nem entra. Nem entra que a gente vai ter uma DR lá fora. Vai, Júlio César. Vai mesmo. Já volto aí, gatinho. Vai mesmo. Júlio César! Já me dá pra fora. Vem cá, vocês servem café da manhã? Café, a gente tem duas opções. A ruim e a péssima. É? A brincadeira dele. Eu gosto de fazer com as quebram mesmo a rir. Ai, que barato. Conta uma piada para nos alegrar. Uma piada. Vai alegrar que eu quero ver o meu vovô aqui. O que é, o que é? Um pontinho verde na Antártica. Tempo... Um pontinho verde na Antártica. Um pontinho verde. Um ping-gring. Ai, que boba maravilhosa. Que maravilhosa. Ah, eu não me perdi. O que é, o que é? Um pontinho preto no morro. Um pontinho preto no morro. É um pelinho encravado na minha chubaca. Calma. Ana Graça. Oi, oi. Vamos só voltar um pouco assim no assunto. Quais são as duas opções do café? Ah, é... Pão com manteiga. Pão com manteiga. Tá, mas é só isso? Não, tem a chapa. Eu vou... Vamos lá, vamos lá. Tecnologia pura. Tecnologia pura. Tecnologia pura. Tá? Usa o peso do corpo. Me dá uma pressionadinha. Tá. Mas no caso, é na tábua de passar. É, na tábua de passar, porque ela... Eu já falei da porra da temática, tá repetitiva, né? Temática. Temática da favela. Graça, mas assim, tipo, almoço. O almoço é alacarte? Não, é comida mesmo. Fedeu. Tá bom. Entendi. Falando de comida... Ela trabalha na cozinha? Não, é a galinha. Não, não. Não, não. Eu falei errado. Desculpa, Sonayra. Ela é a nossa massagista. Eu posso usar seu banheiro? Ah, só ia te falar um negócio? Sabe... Quando você for usar o banheiro, se for aquele descarrego forte mesmo, vai dando descarga, se não entope. Tá bom? Tá. Tá bom. Brite, acompanha ela lá, por favor. Ela não sabe se limpar sozinha, não. Por acaso, agora fiquei cuidadora? Não. Desentupidora. Vai, vai lá. Vai lá, vai. Obrigada. Nada, que isso. Vai. Ei, boi. Ei, boi. Vai lá, correla. Quer falar comigo? Pode falar comigo aqui. Quer falar alguma coisa, brother? Eu quero falar com ela aqui, porque eu acordei com uma baita dor nas costas. Que bom que você tá aqui. Tem dia que tu não pode nem amanhecer, brother. Tu vai fazer isso? Olha, eu trabalho com todos os tipos de massagem. Eu trabalho pontos de pressão. Tiro qualquer dor. Qualquer lugar que você quiser. Qualquer dor. Qualquer lugar que eu quiser. Então, você me aconselha a fazer uma massagem? Eu te aconselho a perder os dentes, brother. Esses dentes tortos, feios que tu tem. Tem um barco saindo dele de esgoto. Que coisa, moço? Ei, ela não apresentei, né? Moço? Ela é agressiva porque é prof... Porra? É professora de MMA. MMA. É, eu adoro MMA. Matar marmanja assanhado. Deus do céu! Meu Deus, eu sou eu, garoto. Esse banheiro parece uma sauna. É dois em um. É igual ao shampoo condicionador? É banheiro e sauna. É, eu tô vendo, né? Porque, no caso, eu tô sonhando igual uma porca. É ótimo pra estourar cravo. Bolsonaro, caiu ali um querobel e um supino. Você ouviu? Vamos ali. Olha, Marraia, tem que ser rápido porque eu tô no meu horário de trabalho. Você sabe, né? Vou adorar mesmo. Tá marrenta, né? Vai resolver. Você vai resolver desse jeito aqui as coisas. Assim como, Marraia? Eu só tô fazendo meu trabalho. Tá fazendo teu trabalho? Nada, maluco. Não tira o olho de você. Vou dar um tapão atrás dele que o olho dele vai saltar, meu irmão. Tu vai ver o que que é. Para. Para, pelo amor. Para. Para. Para, vamos para o... Vamos para o... Porra! Cadê o amor dessa casa, porra? Olha, Graça, não se mete, viu? Que isso? Como é que é? Ela falou não se mete? Como é que é? É a minha mãe, mano. Olha aqui. Tu não tá falando com as tuas amiguinhas, não, hein, Sonaira? Tu não tá falando com a Alicinha Gacha Forte? Tu não tá falando com a Priscila Rackmachini? Tu não tá falando com a Bianca Supino Reto, não, hein? Olha, sagrinha, desculpa, mas é que a Marraia não quer me deixar trabalhar. Vê se pode isso, sagrinha. Marou com isso, Marraia. Acabou essa história de homem mandar e mulher. Acabou. O que foi isso? Ouviu? Ouviu as sábias palavras de minha mãe? Nada de me mandar, querido. Eu sou uma empandeirada, tá bom? Ele não ouve. Ovo. Olha aqui, faz uma empandeirada. Ela é empoderada mesmo, porque hoje em dia a mulher ganhou o seu lugar, porque mesmo quem andar pelo Vale das Sombra, não importa se é mulher ou se é homem, que salveado, porque o viado é a Alci, a hora é essa. Mateus, versículo 7. Entendeu? Em outras palavras, ela tá querendo dizer que entre quatro paredes, meu querido, vale tudo. Eu não posso realizar todas as suas fantasias, Michael. Destruidor de sonhos mesmo. Ah, que bom. Que bom. Tem que parar com isso. Quem tá com essa mania agora? Vem aí esse fantasião de salada. Foi. Salada? É, pra receber o palmito. Onde eu consigo roupa de banho? Ai, mãe. Ah, eu deixei aqui pra secar, filho. Só um chantinho, tá? Olha a roupa de banho. Eu botei aqui a roupa de banho, todo dia que ela tava com o moço que tinha usado, aí eu botei pra secar porque aqui é favela. Todo mundo usa as coisas de todo mundo, né? E aí tinha um negócio que tava com cheiro forte que o mofo deu. Vai aí! Louca, meu irmão! Sai aí! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Para adorar! Vou quebrar seu braço. Então, calmem! Não, tá errado, Michael. Não é calmem. É calruman. Calona! Olha, eu vou te soltar pra quê? Pra você se engraçar com aquelazinha lá, sem sal? Para com isso, Conan! Eu estava tentando amarrar o biquíni dela, brother. Amarrar o biquíni dela? Mentira! Esse biquíni da minha mulher não tem laço. É, encarna da cabeça tem chifre, né? Olha, Marraia, eu vou te matar! Eu vou te matar agora, Marraia! Eu vou te matar! Calma! Olha só, a gente não devia ter casado. Eu te falei que pra casar tem que ter um negócio chamado confiança. Se não tem confiança aqui, não tem que casar. Isso! Eu falei isso pro Michael, meu noivo. Confiança! Cala a boca! Cala a boca, viado! E você acha confiança em você? Você acha que eu não vi você olhando pra ela? Pra bunda dela quando tava subindo a escada? Pra bunda de quem, gente? Olha aqui, DR não tá encruzando o pacote, tá bom? Então, aqui, por favor, eu quero o dinheiro da diária. Dona Graça, com todo carinho e respeito pela senhora, que dinheiro de diária? Eu não consumi nada, a toalha que você me deu mofada, eu nem usei. Ah, e essa luz tá acesa por quê? Você acha que vem de Deus? Que a luz não se paga? Porra, eu quero dinheiro. Um abraço pra todo mundo e olha só, o negócio aqui, isso aqui não é surro, bão de molonha, não. Ele quer me dar abraço? Nossa, mas um aulão de confiança, né? Ah, é verdade, Michael. Agora eu vou te dizer uma coisa, Amarrar escuta é essa. É por isso que eu não arrumo namorado. Ah, é. Que a beleza não confia na tua cara.